Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton E no vídeo de hoje vamos jogar uma partidinha de CSGO Antes de mais nada, clica no gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações Toda vez que sai um vídeo novo aqui no canal Pessoal, vamos lá, vamos jogar essa partidinha aqui Eu vou jogar de tempo que está comendo gente E vamos embora P46, B14 é a TEC-TEC boladona TEC-TEC que a maioria reclama, né? Não fica alargado, por favor Faltam seis minutos Para acabar o round, então nesses seis minutos eu tenho que fazer história Se é aquele que mais morreu em seis minutos Um foi Plaga não Ah não Ah não O cara estava lá atrás Essa aqui Foi nem na sorte, né? Ah não Vamos lá, vamos para a partida de novo Pessoal Bom, não sei o que está acontecendo Que alguns jogos estão ficando altos Alguns estão ficando baixos, alguns estão ficando altos Deixa eu aumentar o volume aqui Que para mim está muito baixo Toma nas costas Sempre olho em volta Primeiro antes de começar a caminhada Porque se eu começar a caminhada antes Eu tiro minha invencibilidade ali No período de invencibilidade Eu boto ele E acabo morrendo Mira lá Na escada sempre vai ter alguém Ah não Pô, na minha escosta de novo, parceiro Vai ficar difícil Vai ficar difícil Ah não, amiguinho que está aqui O cara não morreu Dei dois tiros no cara Só deu que eu acertei um Mas tudo bem Deixa eu largar a pistola dele Lerou né Ele vai vir Ele vai vir Você acredita ou é o que for Ah não Toma Vamos lá Lá na frente Lá na frente Muitos estão lá Vamos dar uma mirada aqui Porque é Ó Toma aí Porque você sai muito da casinha Ai Os caras toda hora estão me matando Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Você Entrou na minha frente Ficar na minha frente Vai tomar tiro Já saio atirando O cara na minha frente Dá para montar no escopo Mas eu estou sozinho No meio Pronto Começou a criançada A criançada sempre Para alegrar Opa Os caras estão aí Brigando Que isso A criançada sempre Chega para alegrar Vou deitar aqui Que o fone está saindo Que o meu fone Aconteceu um probleminha Já fiz um vídeo Já vou editar E vou mostrar para vocês O que aconteceu Vai E vou mostrar para o outro Ah o cara conseguiu me matar Ah não Estou com raiva desse cara Só para acertar Ah Acertei um Amiguinho Amiguinho A partida está disputada E eu não pudei Vamos lá Dez segundos Conseguiu me matar mais um Lá na escada Ah não Pessoal O vídeo vai ficando por aqui Um forte abraço a todos Não foi dessa vez Fiquei positivo pelo menos Sempre negativo O vídeo vai ficando por aqui Um forte abraço a todos Não se esqueça de se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Clica no sininho Para ativar as notificações E compartilhe os vídeos Nas redes sociais Para que mais pessoas Possam acompanhar o nosso trabalho Um forte abraço a todos E fui Tamo junto nessa pegada Jovem Música